Como vão funcionar essas medidas nas empresas? Bom dia para você. A gente está sem o áudio. Estão me ouvindo agora? Sim! Bom dia, Renata, bom dia. Para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade, a gente vem com um assunto bem sério. E como eu estava conversando aqui com o nosso entrevistado em off, bem necessário também. Nós estamos falando sobre uma nova legislação que entra em vigor a partir de abril, como você mesmo disse, que aí vai obrigar que as empresas que utilizem a CIPA também avaliem temas com relação ao assédio. Nós estamos aqui com o Charles Freitas. Ele é tecnólogo e técnico em segurança do trabalho, para conversar com a gente um pouquinho, para a gente entender melhor como é que vai funcionar essas novas medidas. Charles, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Eu queria que você começasse explicando como é que vai funcionar, como é que a partir que a lei entrar em vigor, a partir de abril, o que é que vai mudar nas empresas? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Renata. Sim, a partir de abril agora o pessoal, até o nome da CIPA vai mudar agora, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora será Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Em virtude do grande problema que está havendo nas empresas relacionado ao assédio moral e também ao assédio sexual. Então as empresas vão ter que informar, abrir um canal para justamente ver as denúncias, pode ser anônimo também. Tanto para esse canal que a empresa tem que abrir, tanto para o Ministério do Trabalho, que agora é lei. Então toda empresa que tem a CIPA, ela vai ter que cumprir essa legislação. Entendido. O que é que a empresa vai precisar fazer para se adequar? O que é que a legislação vai orientar para que a empresa precise se adequar? A empresa vai ter que passar por um processo de adequação voltada para palestras, panfletos, informações para todos os funcionários, para justamente não ter esse problema de assédio moral. Porque se foi localizado ou encontrada a pessoa que está fazendo isso, ela pode ser suspensa e até admitida por justa causa. Então a empresa anualmente tem que fazer essas palestras, passar conscientização para todos, em virtude dessa nova lei que vai começar a partir de fevereiro. Charles, e quais empresas precisam se adequar a essa legislação? Qual é a orientação com relação a isso? A CIPA é justamente para acima de 20 funcionários, mas toda empresa deve se adequar a isso. Porque esse problema não é só quem tem CIPA, mas tem todas as empresas. Até acima de burnout, relacionada a estresse, a pressão para produzir, para trabalhar, vem tudo em cima do assédio moral. Então não é só em relação a CIPA, sim, mas todas as empresas devem se adequar através desses instrumentos. Principalmente o do RH, que tem que passar informação para o pessoal, para a própria CIPA e para todos os colaboradores da empresa. E essa nova legislação vem aí como também uma forma de alertar sobre casos frequentes, que você até mesmo estava conversando aqui comigo, que costumam acontecer, mas que não havia uma certa regulamentação, de acordo com a lei trabalhista. No caso, o que é que vai acontecer com essas empresas, Charles? É muito importante essa nova legislação, mas o que é que acontece se a empresa passou a lei de abril quando começa a valer de fato a lei? O que é que vai acontecer com essa empresa se ela não cumprir o que a legislação diz? Tudo que é lei, se não for cumprido, vai ser gerada uma multa, uma punição. Então as empresas têm que se adequar o mais rápido possível, que já estamos já no mês de janeiro, para justamente dar esse suporte aos colaboradores da sua empresa e tanto ao pessoal da CIPA, né? Que eles têm que ter essa nova legislação, ela tem que ser cumprida de forma eficaz. Porque a maioria dos adidoes profissionais que está acontecendo é justamente em questão de estresse e pressão para a produção, pressão para justamente o pessoal passar de carga horária, muitas vezes não é remunerado. O Ministério do Trabalho está atento a isso. Por isso vai ser aberto esse canal para justamente fazer essas denúncias. Também através do Ministério do Trabalho. Mas serão feitas as denúncias também. E sendo localizada, a pessoa que está fazendo isso, ela pode ser de justa causa. E a empresa tem que cumprir, senão ela vai ser penalizada de forma de multa. No caso assim, de forma mais clara mesmo, aconteceu a situação ali de assédio, o funcionário identificou aquela situação ali que ele passou. O que é que ele vai poder fazer com essa nova legislação? Bom, além do assédio moral, também é um assédio sexual. Então, esse canal vai ser aberto, a empresa é obrigatória para esse canal, para justamente até denúncias anônimas. O colaborador se sentir ofendido, tem que juntar provas, para justamente fazer essa denúncia, para ser apurado. Então, deve ser cumprido. E vai ser isso, eu acho, com grande relevância ao trabalhador, porque passaram por décadas e décadas, o Ministério do Trabalho viu, as comissões se reuniram, e viram que isso é de grande importância, a questão da saúde opacional do trabalhador, em virtude desses assédios que estão acontecendo, tanto sexual e tanto moral, nas empresas. No caso, um passo muito importante aí, principalmente para os funcionários, tanto de grandes empresas, quanto de empresas de médio e pequeno porte, também, que vão contar agora com essa legislação. É importante, Charles, para o funcionário agora ter mais esse aval da lei? Agora tem uma segurança, bem maior, porque existe, para se participar, empresas de grande porte, existem canais, justamente, de denúncias, e funcionam. As empresas de grande porte, funcionam, porque eu conheci colaboradores, ter antes de empresas, ser demitido, em virtude desse tipo de assédio. E também as pequenas, e as médias, tem que se adequar a isso. Porque um funcionário trabalhando de forma, digamos assim, respeitosa, ele vai produzir mais, ele vai respeitar o ambiente de trabalho, ele vai respeitar a empresa, vai honrar o nome da empresa. Então, todo mundo ganha com isso. E a empresa tem que saber a importância disso, porque além dela saber, ela também é obrigada agora a cumprir a lei. Então, a lei deve ser cumprida. Então, para o funcionário, tanto para o colaborador, e tanto para o contratante, é de extrema importância, que seja cumprido, para justamente, seguir os tantos legais. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos, Renata, agora com o Charles Freitas. Ele é tecnólogo e técnico em segurança do trabalho. Falou para a gente agora sobre essa nova legislação, que prevê aí que o tema relacionado à assédio, assuntos relacionados à assédio, sejam abordados dentro das empresas, em relação a diversas atividades que as empresas podem realizar, mas também algo muito importante, que é a penalização, caso casos como esse, de assédio sexual, moral, possam acontecer dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir de abril, essa legislação começa a valer, para as empresas que participam da CIPA, e também, para empresas de médio e pequeno porto, também vão precisar, no caso, se adequar a essa nova legislação. Renata. Perfeito, Juliana. Obrigada pelas informações, mais que necessário. A gente pode dizer que, na gíria, demorou, e o pessoal, que faz parte da CIPA, pode observar isso de uma forma melhor, e é uma ferramenta importante nas empresas. 10 horas e 42 minutos, WhatsApp Cidade. Obrigada. Obrigada.